Bora começar nossa segunda-feira com um videozinho aqui falando sobre... Eu tentei, fiz uma pesquisa geral, sei que ficou bikes de fora, entendeu? Mas eu queria dar uma pesquisada pra poder ver a maioria das marcas que a gente tem no nosso mercado nacional e as bikes que ficassem em torno de 5 mil reais, entendeu? Então tipo assim, pode ser que eu venha a esquecer de algum modelo, é legal que vocês comentem aí pode ser que a gente faça uma versão 2 e talvez eu escolha algum modelo dentro de uma marca que vocês podem estar lembrando, jogando a descrição e falando assim, não, mas existe tal modelo assim assado que custa entre 5 e 6 mil reais, certo? Vamos pôr essa margem nossa aí, de 5 mil a 6 mil reais aí, valores de bike e eu quero começar aqui com a Sense, certo? Eu gosto desses sites que tem os valores, eu acho legal isso daí, sabe? E a Sense, o site dela é bem completo e aqui a gente tem a Rock Evo eu lembro que bike nesse valor há uns tempos atrás era Impact Pro, hein? E agora é a Rock Evo A Rock Evo, olhando assim pelas fotos e tudo mais, ela tá muito bem montada, né? Parece que ela tá com Deore Deixa eu ver aqui rapidinho as especificações, eu vou passar bem por cima, tá? É, Judy TK, que é uma XC30 da vida aí, né? Ela tá com... Olha lá, ela tá com Deore 210, vamos ver, freios hidráulico MT200, então assim, uma bike de 5 mil reais que vale 5 mil reais com certeza, entendeu? Eu não sei se ela é boost ou algo do tipo assim, mas isso também não tem muita importância numa bike nesse valor. Vou ser bem sincero, eu acho que tem muita gente aí se enganando muito com essa questão de... Prefere que seja boost do que seja, entendeu? Que tem outras coisas melhor nela. Então tá aí a primeira bike aqui, a Rock Evo Diga aí no comentário o que vocês acham dela, eu achei ela muito bonita Certo? Essa cor branca aqui tá maravilhosa Deixa eu ver aqui, parece que tem duas cores Nossa, a azul é mais bonita ainda Eu só tiraria esses adesivos da roda, né? Mas muito bonita a bike É isso aí Partiu pra segunda bike, que é uma Odd E aí que tá um problema aqui, ó, na Odd A Odd é o seguinte, ela pula da 7.1 Quer ver? Vamos voltar aqui, ó 7.1 Aqui Que tá custando 4.798 Pra 7.2 Nossa, eu lembro quando a 7.2, gente, era 3.999 E aí ela tá, ixi, travou tudo aqui Mas a 7.2 eu sei que ela tá bem mais cara e não vai Não vai? Não é possível Aí, foi A 7.2 Que tá custando 6.690 Então ela tá fora da nossa lista aí A Odd a gente não tem uma Que esteja enquadrada nesse valor de Mínimo 5.000 Máximo 6.000 Então assim, aí ficaria uma opção mais cara Pra você pegar a 7.2 Talvez você ache alguma promoção E essa bike é muito legal Porque ela já vem com a Judy TK É... Que é a mesma que eu falei lá Um grupo Deori Deixa eu ver o grupo Deori dela É de 11 velocidades, né Já é o 5.100 Freiozinhos hidráulicos e tudo mais Uma bela bike Bonita, porém cara, né Pra Caloi Eu tenho a minha favorita Né, todo mundo sabe Eu sou fã da Elite Né E essa aqui é uma A Elite 2000E Antiga, né Ainda 2020 2019 ainda Verdona Já tive um quadro desse Eu acho maravilhoso E eu gosto porque ela vem com pneus Race Sport Aquele Continental Race King Né, Race Sport Que é um excelente pneu Ela vem com o grupo 1.12 Lizran SX Ela já com freiozinhos hidráulicos Então assim A geometria dela é uma bike bem legal Componentes FSA Uma bike bem bacana Mas ela tá no nosso teto De 5.999 Muito bonita Acho que dá De todas que eu passei até agora De todas as três É a mais bonita Na minha opinião pessoal A FKS Eu entrei no site da FKS Que me sugeriram Não achei Nenhuma bike Nesse valor Que eu achei interessante Que eles tem uma questão De financiamento E tudo mais Então vamos pular FKS Sol SL329 Essa é a única Sol também Que tá disponível No site deles Que está nessa faixa Entre 5 E 6 mil reais Essa bike Também vem com o grupo SX Então assim Ela tem o mesmo grupo Da Calloy É uma geometria Um quanto tanto Mais moderna Do que a da Calloy Certo É uma bike também Tem pereja Acabamento de soldas lisa Muito bonito Só que ela vem com Suspensão de mola Então é uma boa suspensão A XCM Só que é uma suspensão de mola Então assim Ela é mais barata Mas um dos primeiros upgrades Que você vai fazer E vai ser suspensão Talvez seja o único upgrade Também Porque de resto Já vem com Vitórias Miscal Com pneu muito mais caro Do que o Continental Grupo em 1.12 Componentes Brave Tá aí Uma excelente opção também Essa cor é maravilhosa Solt Me passaram essa marca Também para me consultar Não achei Preço da Solt Não achei o preço sugerido E eu creio que Essa bike aqui Que seria a Super T02 Seria Uma bike Que ficaria dentro Desse nosso Desse nosso preço É Uma bike que Visualmente Você já percebe Que tem uma traseira muito longa A frente muito em pé Então Pode ser que não seja Uma bike Tão confortável Assim Mas tá aí Uma bike da Solt A Solt É legal As de entradas As de entrada Delas são bem bacanas Passando para a próxima Scott também Eu não encontrei Nada nesse valor Ah Darma Que lista furada é essa Mas aí Eu só tô aproveitando Para mostrar as opções De marca Mas eu não achei Nada dentro desse valor Se você conhece Algum Scott Zero Modelo 2020 A 2021 Que fique dentro Desse preço Comente aí Para nós Mas aí Eu fiz questão De mostrar Essa daqui Que é uma Que é uma Scale 980 Dark Grey Que eu achei Maravilhosa Esse grafismo Mas é uma bike Que fica aí Na casa dos 8 mil reais Muito bonito Na Specialized A gente tem Uma Rockhopper Sport 29 Que ela tá custando 5 559 Olha para vocês Terem uma Noção O quadro dessa bike Ele é Over ainda Ele nem é Type Red Certo Eu conheço Essa bike De perto Em quadro Eu sei que é um Legal Pneuzinho Vem bacana Mas olha aqui Ela é uma bike Dois Cadê aqui Especificações técnicas Acho que ela é Dois 8 Ou dois 9 Pera aí Vamos ver Vai ser tudo aqui Dois 9 Altos Altos Dois 9 Altos Certo Suspensão de mola E tudo mais Rodas de entrada E custa 5 559 E aí a gente tem Uma Soul 329 Pelo mesmo valor Com grupo 1 12 Pneus melhores Quadro Taper Edge A gente tem A Calloy Perto desse valor Com melhores componentes Então eu acho Muita marca Para pouco Benefício Próxima bike Aqui que eu encontrei Com Também dentro Desse valor Foi a Canon Dale Trail 4 Por 5 279 Essa bike Eu achei Ela linda O visual dela Eu adoro Essa cor Eu achei Muito bonita Já é uma bike Com quadro Taper Edge De encabeamento Interno É interno Ou externo Não é externo Acabeamento externo Eu gosto Do visual Da Canon Dale Eu acho Muito bonito Certo Vamos dar uma olhadinha Aqui no No grupo dela Ela vem com Corrente de 10 Velocidade E tal Câmbio Deore GS Deve ser o M6000 De 10 Velocidade Então é uma bike 1 10 O que ela tem De legal Também Já que a galera Curte Já é boost Dianteira e traseira Porém é boost Com blocagem No quadro Certo A suspensão Dela é de mola Certo Então tá aí É uma bike Ela é muito Bonifreios Hidráulicos Só que eu acho Carinha Pelos componentes Que vem Se ela fosse 2 10 Pelo menos Já seria Um pouquinho Melhor Porque você Já teria Um range Melhor E eu acho Que pelo menos Podia ser passante Na suspensão A ar Mas para esse preço Não ia ter Não Não ia ter Mesmo não Pulou para frente Aqui Venzo Me recomendaram Ver venzo Venzo Eu só encontro Quadros Não encontrei Bikes montadas Vamos ver Até aqui Olha o Vivo Caçando aqui MTB Tem sim MTB bike É o que o site É muito confuso Gente Viper Viper High SRAM Eu acho Que vai ser Essa Viper Que é a melhor Zinha deles Vamos ver É uma Viper Com alívio Que não fala preço Mas tem No site A bike Vamos ver Que é a Viper 29 Essa aqui é Deore Que que é Essa branca Olha Parece Deore Deore Ela pode ser Deore Ou X7 Então Esse aqui deve ser Bem antigo Esse site Se bobear Está desatualizado Ou nem existe mais Mas está aí Uma Venzo Viper Para vocês verem Não tem valores KSW Também me recomendaram Daniel Dá uma olhada No preço de rodadas Vai com KSW KSW não vende Bike montada Ela vende Quadro Pelo que eu vi Aqui no site E aí A galera Monta as bikes E vende Mercado Livre Em todos os outros Sites Entendeu Então normalmente São bikes Que foram montadas Pelo vendedor E tudo mais Então a KSW Ou pelos representantes Não tem bike No site Pode ser que tenha Outro site Que tem Então vocês Mandem para mim Mas eu estou aqui No site da KSW Com o saco Tudo certinho Partiu para a próxima Lotus Também falaram para mim Dessa marca Lotus Bike Daniel Fala sobre ela Eu achei essa Fox 27 aqui Não tem valores Também Então eu creio que Se bobear Deixar uma bike Na casa dos 3 e pouco 4 mil aí Ela vem com o grupo 27 Fala alguma coisa aqui Pneu Chaiong Grupo da própria Lotus A5 Então mais uma bike Que me recomendaram Fazer a lista Mas não tem Nenhuma especificação GTS Mandaram também GTS E GTS M1 A bike que eu achei Dentro do valor Foi uma bike elétrica Foi uma mountain bike elétrica Né Aro 29 Freios a disco Câmbio GTS De 24 marchas E amortecedor E essa que é Uma bike elétrica Certo Então assim A bike elétrica É uma das mais baratas Que eu já vi Por 5500 e alguma 5,890 E tipo assim Eu sei que a suspensão É horrível Eu sei que esse Esse grupo É um grupo Sem Histórico Digamos assim Se é bom Se não é Mas eu só coloquei ela aqui Porque vocês pediram Aqui Vamos lá nós agora Com uma GT Uma GT Avalanche Comp Certo Essa GT aqui Tá com um grupinho De uma coroa Você percebe que ela já é Taper Edge Vamos ver aqui Opa Geometria É um negócio bem legal Da gente ver Cadê o ângulo dela Aqui 68,5 De caixa de direção Gente Nossa Cada dia Tá mais aberto Esse negócio Vamos ver aqui Especificações dela Então vamos lá Quadrinho alumínio Suspensão hidráulica De mola Entendeu No garfo dela Um XCM também É o mesmo Acho que da Da Soul Corrente X10 Pé de vela Powerwall De coroa de 30 Movimento central De cartucho Quero saber O câmbio Câmbio traseiro Deore Câmbio Deore De 10 velocidades K7 Sunrace 1142 De 10 velocidades Então você tem Uma bike também Um 10 Por 5 749 Meu Deus do céu Acabou aquele negócio De você comprar Uma bike top Por 4 mil 5 mil Entendeu Essas que são Digamos assim As bikes De entrada Para uma trilha Mais séria Para um cara Que quer levar Mais a sério Ter um Como esporte Mais frequente Aí Sabe Porque sinceramente Você pega uma bike Muito de entrada Meu É um pedal forte E uma revisão E olha o preço Aí em 5,700 Não Tá muito caro Gente Jump Jump Por 5,799 TSW Jump Ela tem uma cor Muito linda Deixa eu ver Se eu acho Outra cor Aqui para vocês verem Ah Tem aqui Ó Essa cor é linda Eu já vi ela pessoalmente Muito bonita Mesmo Essa bike Vamos ver O que ela vem Olha Já vem com um negocinho Que eu gostei aqui Que é uma São Turch CR AR Ou seja Um ponto positivo Para jump O quadro deles É maravilhoso Cabeamento interno As rodas TSW Mesmo 32 furos Suspensão Guidão Cadê eu quero Pé de vela Integrado MT300 Com 3 coroas E o câmbio É um alívio M4000 Então aí Você tem uma bike De 27 velocidades Na casa De 5700 e pouco Paulada hein meu Que que é isso aqui Ah não Eu tinha colocado a Evo Aqui para poder ver Que eu acho Essa bike Maravilhosa E partimos para a Grove A galera falou muito Da Grove E aí eu vi aqui Que tem essa SKA50 Que está no limite Nossa aí também No teto E ela é configurada Muito semelhante A Caloi Elite Então ela vem lá Com o SRAM SX De 12 velocidade Quadro com garantia Vitalícia Coroa 32 Freios hidráulicos MT200 O que mais Que a gente pode falar Nela aqui De diferencial Pesa 14 kg E 300 O seu ângulo De caixa De direção 71 E está aí Então por Míseros 5999 Linda bike né É Muito bonita mesmo Vamos lá Para a First Também que me falaram Eu falo de First First só tem quadro No site deles Não tem bikes Certo Então assim Não Eles tem outros componentes Também Acessórios e pés Mas eu não achei Bike montada A maioria das bikes Que a gente vê First montada No Mercado Livre Ou nos outros lugares E foram bikes Que foram montadas Pelos revendedores Qual que foi a próxima Ah Absolute Outra marca Que pediram Para poder falar Absolute Nero Ela está com 30% de desconto Na Bike Point E eu peguei Até selecionei Duas versões Dela aqui Essa versão Ela vem com Um grupo Grupo SX de 12 De 12 de velocidade Certo Suspensão Cadê Suspensão Mola Curso de 100mm Absolute É aquela Absolute De entrada Não é a Prime Certo Então está aí Uma bike Olha só Que apelo Uma cor linda Grupo de 12 Pneuzinho Faixa beija A bicicleta Fica linda Você vai sentir Que está fazendo Um belíssimo negócio Por 5, 600 E eu vou te falar Para você Eu sou mais Naquela Soulzinha Ou naquela Caló E aqui a gente Tem uma outra Versão Que também Da Nero Expert Deor 20 de velocidade Já tem um grupo Um pouquinho melhor Mas Suspensão Continua sendo A mesma coisa Freiozinho Cadê Freiozinho Absolute Hidráulico Wild Wild Hidráulico E partimos Para mais Uma bike Que é um Aldax 300 Que também Está fora Do nosso Orçamento O único lugar Que eu achei Preço de Aldax Foi no Mercado Livre Certo E está bem Fora Aí tem a Aldax 200 Que está abaixo E a Aldax 300 Que está assim Eu achei uma bike Muito bonita Essa Aldax 300 Aqui O que é isso aqui Ah então Aqui que eu estava Pesquisando os preços De bike E aí você percebe Que os kits antigos Igual que eu tenho A gente Está vendo aqui A Aldax 400 Kit Deore E está na faixa Do 5, 999 Mas é uma bike De versões Anterior Ok E por aqui Eu vou me encerrando Com esse nosso Misturadão De bikes Mostrando para vocês O que tem Nessa faixa De preço Provavelmente Ficou muito Muita bike De fora Mas isso é para mostrar Para vocês Que nosso dinheiro Está valendo mais nada Está difícil de ganhar E as bikes Que dá para comprar Muito pouco Deixa eu fazer um resuminho Das bikes Que eu achei mais legal Vamos lá Sai fora da Aldax Que eu não gostei Dos preços Certo Também não curtir Absolut First First não tem Grove Está bonita Gostei da Grove TSW Jump Eu achei cara Para esse grupo Ela merecia ser Um 12 pelo menos Ah Track Marlin 6 Essa eu pulei Eu não falei dela Track Marlin 6 5.199 Com um grupo Deixa eu ver aqui O grupo dela É bem de entrada O grupo dela Se eu não me engano Ela está com Transmissão de duas coroas Cadê aqui Especificações técnicas De mola Suspensão Cadê Eu quero saber Câmbio Autos M310 Entendeu Olha aí Como é que está O negócio Então assim A gente tem uma bike Lindo Um quadro maravilhoso Que qualquer pessoa Gostaria de ter Um quadrinho Bonitinho Desse daí Mas Com a configuração Bem de entrada Mesmo E custando 5.200 Entrando também Está fora Da nossa lista Nosso finalzão Aqui Jump também Está fora A GTS Está fora Lotus Está fora KSW Nós não temos A Viper Também está fora Trail 4 Será que fica Vou deixar Trail 4 Que eu gostei Da bichinha Que que é isso aqui Nossa Um Xeo Lindo Maravilhoso A Xeo Não está valendo a pena Ela é over A squat Está fora Do nosso preço A Solt Também não está Dentro do nosso preço A Solt Está legal O preço Dela Deixa eu tirar Essa tela A Calói Sem dúvida Está bacana Odd está fora Então aqui Nós ficamos Com as finalistas Aqui As 6 6 bikes Finalistas Aqui Que eu achei Com preço Sabe Condizente Acho que A Rock A Rock Evo Com certeza Acho que é o melhor Custo-benefício Entre essas 6 Pode ser Mas é 2x10 Tem muita gente Que não gosta De 2x10 Então vamos lá Calói Elite Ainda modelo antigo Certo Muito bonita SX Deve ser uma bike Bem arrastada Aqui Não fala Sobre ela Vamos ver Aqui a geometria Traseira Comprimento de traseira Olha lá 445 É uma bike Mais lenta Nas retomadas Mas ela deve ser Bem confortável Para o cicloturismo Então Só nos restou 5 bikes Mesmo Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ficou enorme Muito longo Tudo mais Mas Foi necessário Para falar um pouquinho De cada uma Dessas likes Um grande abraço A todos Valeu Deixem teu like Aí